Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estarmos reunidos novamente em mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje, pessoal, é das artes à arquitetura à produção de imagem no Egito Antigo. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos estejam bem. Bem, pessoal, primeiramente vamos analisar essa pirâmide que é muito famosa no mundo inteiro, que é a pirâmide de Kefren, 2530 anos antes de Cristo, em José, no Egito. Como você pode observar, essa imagem, também a respeito da produção de imagem no Egito Antigo, é associada à arte também, pessoal. É uma escultura que foi feita em pedra, também temos a pirâmide de José lá atrás. E é linda, é uma coisa grandiosa, uma coisa incrível para se ver a olho nu, estando lá, pessoalmente. E foi feita por homens, como eu e você. Bom, a produção de imagens do Egito Antigo, também ao longo da sua história, conta muito a respeito do que foi esta civilização, essa sociedade, essa civilização humana, esta sociedade, esse grupo que depois virou um país, que depois virou... eles são muito, muito, muito tradicionais, eles gostavam muito da sua arte, gostavam muito do seu traço, das suas criações. Você pode ver que o Egito, ao longo de milhares de anos, permaneceu procurando deixar original a arte, visuais, dança, escultura, como se fosse um legado, para deixar para as próximas gerações. Edifícios, pinturas, esculturas e artes aplicadas no Antigo Egito, da pré-história à conquista romana, no ano 30 a.C., a história do Egito foi a mais longa de todas as civilizações antigas, que floresceram em torno do Mediterrâneo, estendendo-se quase sem interrupção, desde aproximadamente o ano 3.000 a.C. até o século IV d.C., ou seja, há milhares de anos, a sociedade perdurou, viva, forte, evoluindo, vencendo guerras, crescendo em sabedoria, e deixou para a gente algumas coisas da imensidão. Era um país muito rico, era uma civilização muito rica, em ouro, e assim conseguiu se expandir muito, conseguiu perdurar bastante ao longo dos anos. A natureza do país, desenvolvida em torno do Nilo, que o banho e fertiliza, em quase total isolamento de influências culturais e exteriores, produziu um estilo artístico que mal sofreu mudanças ao longo de seus mais de 3.000 anos de história. E muito obrigado por eles manterem, porque é uma arte muito original, todo mundo quando bate o olho sabe que ali vem do Egito, e é muito importante preservarmos a nossa cultura através das artes e deixar o legado para as próximas gerações. Todas as manifestações artísticas estiveram basicamente a serviço do Estado, da religião e do faraó, considerando como um deus sobre a terra. Desde os primeiros tempos, a crença numa vida depois da morte, ditou a norma de enterrar os corpos com seus melhores pertences, para assegurar seu trânsito na eternidade. Temos agora um exemplo de escultura egípcia, aqueles tradicionais adereços que eles utilizavam na cabeça, o homem se utilizava no seu bigode, na barba, aqui no queixo, uma figura masculina, você pode observar pelos adereços, e sempre muito bem elaborado, sempre muito bem detalhista, sempre procurando ser algo maravilhoso mesmo. A regularidade dos ciclos naturais, o crescimento e a inundação anual do Rio Nilo, a associação de estações e o curso solar que provocava o dia e a noite, foram considerados como presentes dos deuses às pessoas do Egito. O pensamento, a cultura e a moral dos egípcios eram baseados num profundo respeito pela ordem e pelo equilíbrio. A arte pretendia ser útil, não se falava em peças ou em obras belas, e sim em eficazes ou eficientes, tá bom? Eles faziam essas criações maravilhosas artísticas para homenagear o deus, que era o faraó, que também tinha seus dias festivos, plantações, eles faziam as artes para isso, no caso, eficientes ou eficaz, uma arte funcional, não só para, no caso, descontração, não só para entretenimento. E agora podemos observar o peitoral egípcio, esta joia egípcia foi encontrada na tumba do faraó Tutankhamen, ou Tutankhamen, que reinou durante 15, no caso, 18, século 18, da dinastia do Baixo Egito, no caso, em 1330 a.C., tá ok? Esta é uma joia belíssima, tá bom? Que vale uma quantidade enorme de dinheiro, e foi encontrada, porque como você leu anteriormente, né, no nosso slide, eles gostavam que as pessoas, quando morressem, levassem suas melhores pertences, faziam homenagens, para eles poderem passar dessa vida para outra em paz, tá ok? Eles acreditavam muito nisso. O intercâmbio cultural e a novidade nunca foram considerados como algo importante por si mesmos. Assim, as convenções e o estilo representativo da arte egípcia, estabelecido desde o primeiro momento, continuaram praticamente imutáveis através dos tempos. Para o espectador contemporâneo, a linguagem artística pode parecer rígida e estática. Exemplos de pintura egípcia, tá bom? Para vocês observarem, né, a questão do estático, né, que ela é sempre aquela figura, né, de formas quadradas, né, o homem, né, mas no caso, se você observar a natureza, já tem mais formas arredondadas. Isso sempre foi uma característica do desenho egípcio, né, egípcio. E isso é que dava a originalidade, até os dias de hoje, para a arte egípcia, da imagem que estamos estudando, a produção da imagem, né, de diversas imagens que trouxeram até nós a história do Antigo Egito. Podemos ver aqui a imagem, né, de Anubis, uma pintura, né, de Anubis. E vamos agora estudar um pouco do período ao longo da evolução do que foi a civilização ou sociedade egípcia. Os primeiros povoadores pré-históricos assentaram-se sobre as terras ou planaltos formados pelos sedimentos que o rio Nilo havia depositado em seu curso. Os objetos e ferramentas deixados pelos primeiros habitantes do Egito mostram a sua paulatina transformação de uma sociedade de caçadores-catadores, semi-nômades, em agricultores sedentários. O período pré-dinástico abrange de 4.000 a.C. a 3.100 a.C., aproximadamente, tá bom? Aqui vamos ver também uma cronologia ao longo do que foi a evolução da sociedade egípcia. Antigo Império. Durante as primeiras dinastias, construíram-se importantes complexos funerários para os faraós em Ábidos e Saqqara. Os hieróglifos, escrita figurativa, forma de escrever a língua egípcia, encontravam-se, então, em seu primeiro nível de evolução e já mostravam seu caráter de algo vivo como o resto da decoração. Na Terceira Dinastia, a capital mudou-se para Memphis e os faraós iniciaram a construção de pirâmides que substituíram as mastabas como tumbas reais. O arquiteto cientista e pensador em Otepe construiu para o faraó Zossé, 2787 a.C. a 2717 a.C., uma pirâmide em degraus de pedra e um grupo de templos, altares e dependências afins. Deste período é o famoso conjunto monumental de Gizé, onde se encontram as pirâmides de Cheops, Kéfren e Miquelinos. Agora vamos conhecer o Médio Império na época do Egito. Menonhotep II, faraó da 11ª Dinastia, foi o primeiro faraó do Novo Egito, unificado do Médio Império, 2134 e a 1734 a.C. Como você pode observar, antes de Cristo, a numeração vai baixando, a contagem do tempo vai baixando, quando chega em Cristo, zera, e é contada depois de Cristo a data, as datas dos calendários, que são mais de 100 calendários pelo mundo, mas a maioria utiliza-se ao nascimento histórico de Cristo. Criou um novo estilo, ou uma nova tipologia de monumento funerário, provavelmente inspirado nos conjuntos funerários do Antigo Império, na margem oeste de Tebas, até o outro lado do Nilo, no lugar denominado de Der El Bahari. Construiu-se um templo no vale ligado por um longo caminho real a outro, templo que se encontrava instalado na encosta da montanha. Formado por uma mastaba coroada por uma pirâmide rodeada de pórticos em dois níveis, os muros foram decorados com relevos do faraó em companhia dos seus deuses. A escultura do Médio Império se caracterizava pela tendência ao realismo. Destacam-se os retratos de faraós como Aminemes III e Sessotris III. Sessostris, né? É o nome dele. Já o novo império, pessoal, 1570 a 1070 a.C., já está bem próximo, começou com a 18ª dinastia e foi uma época de grande poder, riqueza e influência. Quase todos os faraós deste período preocuparam-se em ampliar o conjunto de templos de Karnak, centro de culto a Amon, que se converteu, assim, num dos mais impressionantes complexos religiosos da história. Próximo a este conjunto, destaca-se também o templo de Luxu. No novo império, também se destaca o insólito templo da rainha Rastepsut, em De, em Bahari, levantado pelo arquiteto Senemult, morto no ano de 1428 a.C., e situado diante dos Alcantilados do Rio Nilo, junto ao templo de Meirunhotep II, durante a 19ª dinastia, na época de Ramsés II, um dos mais importantes faraós do novo império, foram construídos gigantescos tempos de Abu Simbel, Nanúbia, ao sul do Egito. Tá ok, pessoal? Em Madinat Rabu, perto de Tebas, na margem ocidental do Nilo, Ramsés III, o último da poderosa saga de faraós da XX dinastia, levantou um enorme templo funerário, 1198 a 1167 a.C., cujos restos são os mais conservados na atualidade. O rei assírio, Assubanipal, conquistou o Egito, convertendo-o em província assíria, até que Pissamético, já em 674 a 610 a.C., libertou o país da dominação e criou uma nova dinastia, a, no caso, 26ª, denominada Saita. Nesse período, destacam seus trabalhos de escultura em bronze, de grande suavidade e brandura na modelagem, uma coisa muito incrível para os padrões da época, com tendência a formas torneadas. os egípcios tiveram, então, contato com os gregos, alguns dos quais haviam servido em seu exército como mercenários e também com os judeus através de uma colônia que estes tinham no sul, perto de Assuã. A conquista do país por Alexandre Magno em 372 a.C. e pelos humanos no ano 30 a.C., introduziu o Egito na esfera do mundo clássico, embora persistissem em suas antigas tradições artísticas, no caso, como se fosse o mundo global de hoje, o mundo clássico. E agora, pessoal, para reforçar o nosso estudo sobre o Egito, sua produção de imagem artística ou não, que nos trouxe um pouco e também muito grande conhecimento sobre a sua sociedade, a dica de vídeo, o título do vídeo é Arte Egípcia Mundo Artes do Enem. Basta você clicar no link que está aqui disponível, você vai ser direcionado para esse vídeo e conta mais a respeito dessa sociedade, das suas criações artísticas, através de imagens, esculturas, mas tudo vinculado às artes, nas linguagens, para poder contar um pouco da sua grande história que chegou até a nós, até os dias atuais. E a nossa atividade, pessoal, da nossa aula de hoje, também já pensando no Enem, que já está muito próximo, para os que vão fazer ou não, também vão ter que fazer do mesmo jeito da atividade, porque está muito legal, muito bastante, que é, o tema é bastante legal para criar, a sua opinião a respeito de algo antigo, é legal. de acordo com os conhecimentos obtidos nessa aula e também naquela aula que eu indiquei para vocês, também é muito bom você cada vez se aprofundar, cada vez que for estudar, procurar várias fontes diferentes para poder melhorar a sua base em conhecimento. Um tema da nossa aula de hoje que foi das artes, arquitetura, produção de imagens no edito antigo, produz um texto dissertativo argumentativo fazendo um paralelo entre a importância das artes e dos registros históricos através das obras encontradas pelos arqueólogos no Egito para a construção e formação cultural da sociedade egípcia. Máximo de linhas é 30 e o mínimo de linhas é 15. Eu quero que vocês produzam esse texto, tá bom? E a aula de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a presença de todos. Bons estudos e vamos já focar no Enem que já está próximo para poder passar para a faculdade tão sonhada e o curso tão sonhado. Até a próxima aula! Tchau! Tchau!